Música Finalmente autoriza Luiz Carlos Félix, começa o jogo do Maracanã, começa a decisão do futebol brasileiro em 1984. Xandiro, toque bonito para Assis, o Tato partiu pela esquerda, o lançamento é para ele. Vai na velocidade, correndo, tentando evitar a saída da bola de Valdo em cima dele. Fez a fim do Tato, olha o cruzamento, a bola vem chegando, chegou o Assis, pegou mal, voltou para fora. Eu procurei o gol, desde o início da partida, mas hoje a sorte não estava do meu lado com relação ao gol. Tato, falou não, chega na ponta, ele vem buscar no meio. Assis vai curtir o maniponteiro esquerdo, o lance é dele. Erivaldo dá espaço, o Austin já pede na área, partiu o cruzamento, fechou o Austin, o Romerito, Roberto Romerito, gol! Gol do Fluminense! Romerito, número 7, duas vezes ele! Primeiro tempo, olha o Fluminense na boa! E o gol foi uma jogada assim, pela esquerda, foi um cruzamento, um treino no primeiro palo. Eu toquei de direita e o Roberto Costa defendiu e a bola quedou em frente de mim e, graças a Deus, foi adentro. Aí vem o Fluminense, puxando o contra-ataque com o Romerito. Vai insistindo o lance individual, faz linda jogada, toca Roberto Costa, bate nela, fechou o René, ainda a briga, a bola passa, a chance, Assis não achou nada! O Vasco sai da sua defesa e sai do sufoco! Recorde de renda, Maracanã lotado, jogo nervoso, muitas faltas, muitos cartões e uma torcida em festa, a do Fluminense, novo campeão brasileiro. A sobra do Vasco, briga por ela, Mário, pede a volta, Romualdo manda seguir, insiste, o jogador vai cair no mergulha de novo. E o Romualdo mandou seguir e no segundo lance estava certo, mergulhou o jogador do Vasco. Contra-ataque do Fluminense, olha a bola para Assis, olha a chance, perna esquerda, bate prensado. Jogou para Ayrton, vem cruzamento, vem por baixo, a bola passa, vai chegar Roberto, perdeu! Lá vem Fluminense no contra-ataque, a torcida fica toda em pé atrás do gol do Vasco. Tato no cruzamento, Romerito não acha, a chance, Roberto sai, ainda Assis, tira o corpo, o Ayrton, em cima da liga! E esse lance parece ter sido definitivo para a torcida do Vasco e começa a abandonar o estádio. A torcida do Fluminense começa a agitar suas bandeiras. A abertura excepcional para o Washington pela ponta direita, Assis partiu a bola dele. Tenta a finta, a chance é boa, perna esquerda para fora! Acaba o jogo no Maracanã! Fluminense, Fluminense, Fluminense! Campeão do Brasil em 1984! Fluminense! 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 Obrigado.